Oi, galerinha! Estou aqui mais uma vez e dessa vez eu vou dar um probleminha pra vocês resolverem. Será que o pré-2 vai conseguir? Com certeza vai, porque vocês estão muito espertos. Olha só, temos muitas crianças num restaurante e eles estão num restaurante para comer sushi. Quem aí gosta de sushi? Levanta o dedinho, tô de olho, eu sei que vocês gostam. E quem nunca provou também não tem problema. O que a gente vai fazer? O sushi tá todo aqui na mesa, ó. Você já sabe o que é sushi que a gente estudou, né? Quando a gente estudou o Japão. E aí o que vocês vão fazer? Cada criança precisa ter um sushi. Você vai ligar uma criança para um sushi. Cada criança para um sushi. Será que vai ter sushi pra todo mundo? É isso que a gente vai descobrir. Depois de ligar o sushi pra cada criancinho, você vai ver se alguém ficou sem, se sobrou sushi. E aí vocês vão responder aqui, ó. Complete a cena para que cada criança possa comer um sushi. Vamos lá. Vou ligar todos aqui pra ver se alguém vai ficar sem sushi. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Essa aqui vai comer esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Tem um sushi sobrando aqui ainda. Cadê? Eu esqueci. Aqui. Bom, será que teve sushi pra todo mundo? Ih, não, ó. Esse aqui de óculos e esse aqui de blusa verde ficaram sem sushi. Então eu vou ter que desenhar dois sushis pra completar a cena. E vocês vão pegar a canetinha, porque, ó, aqui é tudo colorido. Você vai pegar uma canetinha também. Peguei a canetinha, ó. Vou desenhar dois sushis. Um aqui. Do meu jeitinho, lembrem, tá, gente? Mais um aqui. Aí com o lápis eu vou ligar, tá bom? As crianças ficaram sem sushi aos sushis que eu desenhei. Então quantos sushis eu precisei desenhar? Dois. Vocês vão representar o número dois aqui, ó. Fazer o número dois. Eu desenhei dois sushis. Tá bom, galerinha? Não esqueçam de sempre colocar a data, tá? Pra gente exercitar. Botar o número aqui nesse espaço pequenininho, tá? É importante também. E arrasem no trabalhinho de vocês, tá bom? Tchau. Tchau.